Música Os turistas que visitam o Parque Nacional das Falésias, no município de Beberibe, a 83 km de Fortaleza, no Ceará, podem encontrar, em meio a dunas, fontes naturais, falésias e areias coloridas, um personagem bem peculiar e divertido. É Flávio Dutra, que é bugueiro, nome dado ao motorista de buggy, carro adaptado para terrenos arenosos, e este em especial é conhecido como Buggy da Chayenne. Além de ser rosa, leva o nome da personagem de sucesso da novela da Rede Globo, Cheias de Charme. Avise meus fãs que eu estou chegando. Música Desde já eu quero convidar o povo da Paraíba a vir fazer esse passeio de buggy aqui em Beberibe, com exclusividade aqui no buggy da Chayenne aqui, viu? Buggy rosa, buggy rosa, buggy tem vários, mas Chayenne só tem uma. Nós temos mais de 50 buggy aqui em Beberibe, para vocês fazerem o passeio aqui e desfrutarem essas belezas que o senhor fez para a gente aqui no município de Beberibe. É um convite especial que eu estou fazendo aqui para 2015, ok gente? Nós temos as fontes naturais, para você ficar mais jovem, a fonte da juventude, a fonte dos carecas, tem uma gruta, tem o monumento natural das palavras, como eu já falei várias vezes, né? E tem o passeio de buggy com Guaraná e com Coca-Cola, você é que escolhe. Se você quiser com Guaraná é sem emoção, se você quiser com Coca-Cola é emoção para valer, ok? Eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Michele Queiroz, que é a nossa prefeita aqui do município de Beberibe, porque ela legalizou a lei do bugueiro e todos os bugos de Beberibe hoje tem placa vermelha graças à Michele Queiroz. Porque antes tinha muito pirata, hoje em dia não tem. Como você viu, aí o meu certificado de bugueiro e tudo, nós estamos aqui fazendo esse passeio, agradecendo a ela, né? Em primeiro lugar, Deus, né? Mas em segundo, a doutora Michele. Em média, aqui, para ser sincero com você, aqui, num período de autoestação aqui, vai 20 mil pessoas, 50 mil, depende. Aqui direto. E charme esse bugue tem de sobra. Tanto que a apresentadora da TVDS, Josir Leide, não resistiu e fez um passeio a bordo desse divertido veículo. Todo dia, acordo cedo, moro longe do emprego, quando volto do serviço. O que você vai fazer em contato é o 8.650.18.43, é o 085, viu, desde aqui de Fortaleza. Bugue. Bugue da Chaine. Bugue da Chaine de Beberibe, Morro Branco. Vocês estão no Monumento Natural das Falesas, pode observar aí a beleza natural. Que o senhor proporcionou pra cada um de vocês, para a Ibama e do Brasil inteiro. Pra que não dizer do mundo inteiro? Vou chegar aqui. Chegar aqui, procuro o Flávio Dutra, no bugue da Chaine, pra fazer esse belíssimo passeio, incluindo quatro praias e uma lagoa. E o Monumento Natural das Falesas, onde tem as areias coloridas. Bom, vamos! Sespira! Bom, vamos! It's my love! It's my love! Se botar teu amor na vitrine, ele nem vai valer... R$ 1,99 It's my love